A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde, oferecimento Academia Esporte Mania, a mania de viver bem, Johnson Fitness, a tecnologia para o bem-estar e pura essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. Gente, Arte de Viver com Saúde, esta semana tem um convidado, convidado, esse aqui já virou sócio de carteirinha do programa, Oscar Villanueva. Por quê? Por que eu digo que ele já virou um sócio de carteirinha? Porque ele fala sobre um assunto que todos nós estamos precisando, que é qualidade de vida, reposição hormonal, tirar os mitos, o que é mito, o que é verdade, o que é mentira, hormônio mata, não mata nada, o que mata, ele sabe o que é e vai explicar pra gente. Em muitos programas, se você for ver nos programas anteriores dentro do site, você vai acompanhar uma série de programas muito interessantes falando a respeito de tudo isso. Mas hoje, o Oscar me trouxe aqui, vocês vão estar vendo, este exame da saliva, a importância. Alguns programas atrás nós falamos a respeito desse exame e hoje, atendendo a pedidos, eu quero que o Oscar esclareça tudo isso, porque hoje a gente leva uma vida aqui com estresse do dia a dia, dá fadiga, má vontade, não tem vontade de trabalhar, é uma série de coisas que envolvem, a gente tem recebido muitos e-mails com várias reclamações e você que está assistindo, às vezes está passando por isso e não fique triste, porque existe como mudar toda essa situação, não é, Oscar? Tem. E fala pra gente como é que a gente faz pra mudar isso. O seguinte, nós sempre procuramos trazer pros nossos amigos a melhor tecnologia de diagnóstico, e hoje uma tecnologia de ponta são os exames de saliva pra parte hormonal, pra ver a tua qualidade de vida, ver como o teu organismo está se comportando com os teus hormônios livres, que é diferente daqueles hormônios que você tira no sangue, porque aqueles lá, eles estão ligados a uma proteína que é colocada no fígado quando o hormônio está circulando. E esse teste da saliva, ele mostra os teus hormônios livres. Então, assim, a importância que eu digo deles é o seguinte, você quando faz esse exame de saliva, a gente consegue fazer uma curva, como você está vendo agora no vídeo, que é o que vai acompanhar o teu hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, em cima dessa curva, nós podemos te ajudar e te prescrever de uma maneira que você vá diminuir a tua fadiga, vá aumentar a tua força e a vontade de trabalhar. Então, esses exames também, como pode ver aqui, vão dar relações do hormônio cortisol junto com a testosterona, do hormônio cortisol junto com a melatonina, do estriol, do estradiol, que são hormônios do bem-estar em você, que você vai perdendo por causa do estresse teu. Então, remédios, né, Oscar? Tem muita gente que toma remédio antidepressivo pra dormir, isso tudo acaba com a... Com a normalidade do hormônio. Então, quer dizer, se você toma, assim, vastatina, todos esses remédios pra colesterol, você tem uma alteração hormonal. Então, você vai sentir fadiga, vai sentir dor. Por quê? Porque a falência, como nós falamos no programa da semana passada, quando você tem problema de cortisol, você vai ter problema de dor no corpo. E vai ter problema de fadiga. E o colesterol é a matriz pra fazer os hormônios sexuais. Então, é muito importante a gente dosar e saber como está. E se você sabe, você tem como tratar. A professora Clarice Luz, que é da Universidade do Rio Grande do Sul, da Federal, ela é uma pesquisadora e ela que trouxe pro Brasil a inovação desse teste, dessa maneira de você realizar os exames. Então, ela é uma pesquisadora, ela tem um trabalho em mais de 5 mil estudos provando os benefícios que você pode, o médico pode obter pra tratar o seu paciente em cima do teste de saliva. Então, gente, você que tá aí assistindo, tá até com preguiça de ir médico. Tem uma hora que você desiste. Tem gente que já mandou e-mail e falou assim, não quero mais ir médico. Já fui, já gastei. Mas a gente não encontra médico que veja isso, que dê atenção pra aquilo. Então, veja só. Eu acho que você não deve desistir nunca da vida. Você tem que correr atrás e, às vezes, você tem que buscar. Hoje existe a solução pra essa fadiga, pra esse mal-estar que você não resolveu de forma alguma. Faça esses exames, peça pro seu médico, se ele já conhece, se não conhece, pra indicar um médico que conheça. Caso você queira, entre em contato com a gente, com a produção do programa que nós podemos indicar pra você através do 3013-0010. Deixe seu nome, seu telefone, né? Deixe seu e-mail pra gente responder. E nós, da Arte de Fazer Amigos, no programa em especial, quadro Arte de Vê com Saúde, queremos ajudar você a tirar essa fadiga e você viver a sua vida. Seja aos 40, aos 60, aos 70, no mesmo gás de quem tem 30 anos. Isso é possível. E o Oscar já provou pra muitos amigos nossos que isso é possível. Seja você também feliz através da reposição hormonal da forma correta. Tá bom? Gente, Oscar, mais alguma coisa? Não, não. E na próxima vez que a professora Clarice Luz vier a Curitiba... Convidada nossa. Eu vou trazer pra você bater um papo com ela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Então, Jorge, vamos dar um abraço pra ela. Com certeza ela vai ver isso aqui através do YouTube, através do nosso site. E pra você, um beijo grande no seu coração. Até a semana que vem. Confiança e Saúde, respeito ao ser humano. Atendimento extra-hospitalar. Plantões de 6, 12 e 24 horas. Qualidade e efetividade de atuação. Profissionais em atendimento particular cuidando do bem mais precioso, a vida. Confiança e Saúde. Assistência domiciliar. 3, 2, 6, 2, 9, 4, 9, 6. Pura Essência, farmácia de manipulação. Promovendo a manutenção da saúde e da qualidade de vida da população. Preparando produtos de forma adequada e segura. Reconhecida pela qualidade e excelência como uma das melhores de Curitiba. Manipulação alopática, homeopática, dermocosméticos, fitoterápicas, odontológicas. Pura Essência. Batel e Mercês. A verdadeira fórmula para levar saúde até você.